Começando mais um vídeo da nossa querida série que enfim levou que tanto sucesso tem feito aqui no canal E hoje nós vamos conferir a história e o paradeiro de mais um desses ídolos Vamos lá então John Arthur Carradine Jr. que mais tarde adotaria o nome artístico de David Carradine Nasceu em 8 de dezembro de 1936 Em Los Angeles, na Califórnia Ele era filho do lendário ator John Carradine Mestre em Kung Fu Durante a década de 60 Ele serviu a marinha americana De onde rapidamente pulou para o cinema de ação de Hollywood Ainda nessa mesma década Carradine fez muitos filmes do gênero Porém, ficou marcado Especialmente quando deu vida a Kauai Chang Keng Protagonista da série Kung Fu Que foi ao ar na TV americana Entre 1972 a 76 Bem verdade que ele voltou ao personagem em alguns filmes derivados da série E também em algumas participações especiais em outros filmes Mas sem o mesmo sucesso da série O ator construiu sua carreira em torno de produções especialmente de artes marciais Sendo que seu trabalho mais famoso Para essa atual geração dos dias de hoje Pode-se dizer que foi o vilão Bill Antagonista da personagem de Yuma Truman Nos dois filmes de Kill Bill De Quentin Tarantino Carradine faleceu em 3 de junho de 2009 Em Bangkok, na Tailândia Na época ele tinha 72 anos E foi encontrado sem vida Amarrado a várias cordas no interior do guarda-roupas Do quarto de hotel ao qual ele estava hospedado Na época, uma ex-esposa do ator Gail Jensen Deu entrevistas confirmando que David Carradine Era praticante de atos prazerosos envolvendo cordas Ela afirmou, na época, que ele era habituado a práticas perigosas Envolvendo sufocamento em busca de prazer As autoridades tailandesas também atribuíram a morte A uma asfixia acidental Decorrente de uma falha na prática de um ato de prazer no ator No interior do guarda-roupas No entanto, o empresário e advogado de Carradine Na época, Mark Geragos Deu uma entrevista à TV americana Explicando a tese que defendia E também que alguns familiares apoiavam De que o ator teria sido vítima de uma gangue de artes marciais tailandesa Porém, nada de oficial referente a essa tese Foi confirmado pelas autoridades É isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham curtido Aguardo sugestões para os próximos vídeos Aqui do Que Fim Levou Para que nós possamos continuar sempre Trazendo histórias tão legais E tão interessantes Quanto essa que nós mostramos no vídeo de hoje E aí Música